Como ir além da mente e se conectar com o divino? Isso também é algo bastante interessante. Como ir além da mente? No nosso momento, como seres humanos, não faço ideia de como irmos além da mente. Mas o que eu acredito sim, é que a gente tem muito a entender do que é a mente. Ela não é um aparato tão rígido quanto nós pensamos. A mente é um aparato que é como um espelho. Isso dizem as tradições orientais, não é uma invenção minha. Um espelho que pode estar voltado para baixo, para as miudezas da vida. Para atendê-las, para facilitá-las, para dar vazão aos nossos desejos do corpo, das emoções. Para encontrar uma solução, uma continuidade às nossas buscas passageiras, banais, intranscendentes. Ela pode estar virada para cima. E esse espelho virado para cima, ele espelha a nossa necessidade de um eixo de valores que permanece. Ele espelha a nossa necessidade de encontrar um sentido maior para todas as coisas que estão. Ele espelha a nossa sede de essência por trás da mera existência. Quanto mais nós nos acostumamos a voltar esse espelho para cima, mais começamos a decodificar numa linguagem que a mente entende coisas que estão além dela. E começamos a fundamentar a nossa vida com ideias universais, com valores universais. Imaginem que você tem uma caixa com aqueles brinquedos de criança de letrinhas. Ou aquele pequeno arquiteto com tijolinhos de casinhas. Você tem que organizar isso. Mas qual é o padrão que você vai usar para organizar essas letrinhas ou esses tijolos? Depende do modelo que você tem em mente. Daquilo que você quer construir. Se você tem um modelo, que é um modelo universal de valores, virtudes e sabedoria, você vai organizar as letrinhas da sua caixinha de brinquedo. Organizar essas unidades da tua mente, que são os pensamentos, segundo padrões universais. E aí isso vai espelhar esses padrões, a sua mente se torna um espelho. Ela organiza as suas ferramentas, as suas unidades, segundo esses modelos universais. Agora, se você a vira para baixo, ela sempre vai espelhar coisas transitórias e banais, intranscendentes, que não te permitem perceber outra coisa que não uma sobrevivência cada vez mais facilitada. Ou seja, além do menor esforço, o maior prazer com o menor custo, uma vida cada vez mais egoísta e voltada sobre os próprios interesses passageiros, pessoais, sem muitas raízes. Então, aprenda a virar essa sua mente para cima. Lembre-se de uma frase que é muito conhecida, mas pouco entendida, que diz que aqueles homens realmente humanos falam de ideias, os homens comuns falam de coisas e os homens banais falam de pessoas. Ficam na superficialidade da superficialidade, que é a bisbilhotícia e a invasão da privacidade alheia. Os homens que voltam seu espelho para cima amam ideias e querem organizar o seu pensamento, que são as pedrinhas da sua caixinha, segundo a compreensão da justiça, a compreensão da bondade, a compreensão da beleza. E quando conseguem fazê-los, são decodificadores desses universais para o mundo humano. E são capazes de captar e decodificar para o mundo ideias belas. E isso é uma das coisas mais poderosas que um ser humano pode fazer e que mais lhe proporciona liberdade. Porque uma vez que você sabe fazer isso, nada nem ninguém pode tirar isso de você. Não é à toa que a filosofia sempre foi perseguida pelos tiranos, pelos massificadores, pelos alienadores ao longo da história. Significa uma conquista que nada nem ninguém pode tirar de você. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá.